Fala meu povo lindo, pé de anjo falando, Marcelinho Carioca, olha só essa árvore, olha só esse lugar. Deixa eu falar uma coisa, aqui acontece os melhores eventos, e por falar de eventos, gente, nós estamos aí há 60 dias sem os profissionais dos eventos, devido a essa pandemia, essa loucura toda. Então, eventos SOS, é uma campanha voltada para todos os profissionais envolvidos nos eventos, para que eles possam ter o que sustentar suas famílias, então precisa de você. Então, quando fala de trabalho, estender a mão a quem precisa, o pé de anjo não se hesita em ajudar não, beleza? Vem com a gente, esse vai ser o verdadeiro gol de placa que você vai fazer para várias famílias, para várias pessoas que vivem de eventos, e como está parado, como é que esses caras vão ter o que comer? Não tem, depende de você. Evento SOS, show de bola.